Vamos agora complementar o trabalho de luminosidade do acender a chama Criando uma camada de luz que vai iluminar a palavra TORCH Então vamos aqui primeiro recolher, diminuir um pouco a área da timeline Diminuir o zoom E vir aqui no menu layer, new, criar uma camada do tipo light Vamos deixá-la com o nome de light1 mesmo E vamos definir aqui o seguinte Para que a palavra TORCH sofra a ação de uma camada do tipo light Ela também tem que ser do tipo 3D Então vamos ligar aqui o recurso 3D layer da camada Para que a luz então, para que a camada Ou qualquer uma camada Passe a sofrer a ação de uma camada do tipo light Vamos preparar aqui a nossa camada do tipo light Para a animação Então vamos abrir aqui as suas propriedades Primeiramente a propriedade light options Vamos voltar para o quadro 0 E no quadro 0 As configurações aqui da nossa luz será a seguinte Para o cone angle, a abertura do cone Da luz do tipo spot Ele estará 30% com o FIDER de 50% Vamos recolher aqui Vamos ligar o cronômetro dessas duas propriedades Para gerar a primeira chave no quadro 0 Vou teclar U para visualizar somente essas duas propriedades As únicas duas que tem chave Perdão Vou antes abrir a propriedade transform E vou aqui No quadro 0 Definir as seguintes propriedades Point of interest É este elemento Que nós podemos clicar, segurar e arrastar E que define o foco de luz Estará na posição 93,6 X Por 238,6Y A camada do tipo luz Ela originalmente é uma camada 3D Por isso o seu anchor point Tem este formato do anchor point 3D Para a posição No quadro 0 Esta camada estará em 160,8 para X 211,9 para Y E menos 306 para Z Vamos ligar o cronômetro Point of interest E position E vamos colocar essas quatro chaves no frame 14 Vamos fazer uma janela de seleção Trazê-las aqui para o frame 14 E agora sim usar o atalho U Para visualizar somente as propriedades que tem chaves Daqui a um segundo As coordenadas serão as seguintes Para position Para point of interest Trabalharemos com 352,7X 220,2Y Menos 160,5Z Então point of interest Ele veio aqui para o centro Faremos a mesma coisa com o emissor de luz Vamos posicionar no centro Na posição 350X 193,6Y E menos 410,3,5 Perdão Para Z Trazendo aqui o nosso spot Para o centro E para revelar toda a palavra Torch O nosso cone angle Estará no seu limite máximo De 180% E O feeder A suavização Em 0% Para Revelar Aí Iluminar Todas as camadas Que estão com O 3D layer Ligado Ligado